Fala pessoal, tudo bem com vocês em mais um vídeo aqui? Nesse vídeo que eu vou testar como vocês podem colocar a porcentagem da bateria aqui no seu Samsung Galaxy A24 Primeiramente você vem, acessar as suas configurações Acessando as suas configurações você vai descer um pouco E vai estar procurando pela opção que fala sobre bateria Clicando na opção de bateria você vai procurar pela área que fala sobre USB porcentagem da bateria e vai estar ativando essa função Dessa forma colocando a porcentagem lá em cima Vocês podem ver quando essa função está desativada Não tem porcentagem lá em cima, a gente não encontra ela E quando eu ativo ela aparece lá em cima Então das formas vocês podem estar fazendo o processo tanto para estar ativando Quanto para você estar desativando essa função Tá? Então é isso, é basicamente esse o vídeo pessoal Eu vou estar deixando ele por aqui Não esqueça de deixar aquele like para estar dando aquela atividade aqui do canal Para a gente continuar trazendo vídeos assim para vocês Até a próxima pessoal Valeu E tchau